Tira a sua mão imunda de mim! Não sou obrigado a ficar te ajudando, não, seu miserável! Moço, desculpa. Me desculpa mesmo, eu não queria te incomodar. Eu preciso de ajuda mais do que você. Como podem existir pessoas assim no mundo? Mas tudo isso que eu estou fazendo tem um propósito. Meu Deus, pelo amor de Deus, menino! Eu vi tudo o que aconteceu, mas eu vim aqui te ajudar, calma. Olha, pelo amor de Deus, é tudo que eu tenho é o dinheiro do meu aluguel, mas você está precisando mais do que eu tomo para você. Moça, a senhora tem um coração lindo. Na verdade, eu não estou precisando de ajuda. Isso aqui é só um teste social, porque eu senti no meu coração de abençoar uma pessoa. Mas eu sabia que eu tinha que abençoar a pessoa certa. E essa pessoa é você. Moça, aqui tem cinco mil reais. E eu espero que te ajude.